Eu quero aproveitar agora e falar algo muito importante com você, principalmente com você que faz uso da dentadura, tem a famosa chapa, né? E quando você vai para o churrasco fica constrangido, você não consegue comer a carne, você chupa o alimento e é horrível, né? Aí você tem que tirar a dentadura para poder se alimentar. E olha só como fica quando as pessoas perdem o dente, né? Quando não cuida, perde a dentição, fica dessa forma. A Odonto Brasil é uma maravilhosa clínica que está à sua disposição e vai resolver o seu problema bucal. Você que talvez já passou por inúmeros profissionais, mas não obteve sucesso, eu quero convidar você agora a conhecer a Odonto Brasil. Lá tem uma equipe especializada em todas as áreas, tudo em um único local, com todas as especialidades. A Odonto Brasil disponibiliza os melhores materiais, os melhores equipamentos, planos e condições especiais para que você faça o seu tratamento dentário, recupere a sua saúde bucal com rapidez e tranquilidade. Portanto, não perca mais tempo. Ligue agora 3212-0202 para agendar uma avaliação e obtenha mais informações sobre a campanha Ano Novo Sorriso Novo. O que é isso, Tony? Isso que você ouviu. Campanha de Ano Novo já dentro do mês de outubro, pensando lá na frente. Então não perca mais tempo. Ligue agora 3212-0202. É a sua chance de ter um sorriso bonito. Tony Blade. Um edifício sinistro. Nós acompanhamos esse caso hoje pela manhã, atendendo a pedidos da população. E olha, eu falo, fico arrepiado. Eu fiquei com medo. Pela primeira vez, é a primeira reportagem que me deu medo. Eu estava embaixo de uma estrutura de concreto, aquilo prestes a ruir. Barulhos que a gente ouvia dos tijolos se retorcendo. Nós fomos lá para conferir essa reportagem. Olha, é um fato que eu não quero que aconteça em São José dos Campos, que já aconteceu na capital paulista, que desabou um prédio e matou pessoas. Se prepare para você acompanhar o que nós fomos verificar hoje pela manhã. Põe na tela aí. Nós estamos aqui na zona norte de São José dos Campos, num edifício que está prestes a cair. Vamos conversar com uma das moradoras aqui. Qual o nome da senhora? Sônia. Dona Sônia, a dificuldade, nós estamos embaixo desse edifício que pode cair a qualquer momento. Com certeza. Mostra para a gente aqui, olha só, MacGyver. Esse prédio de quatro andares pode cair a qualquer momento. Os moradores que estavam nesse edifício tiveram que tirar os seus pertences. Alguns moradores foram para a casa de parentes, outros para a casa de amigos, porque tem alguns moradores que não têm parentes em São José. Eu, por exemplo, estou na casa da minha irmã. Hoje eu estou retirando meus morros, porque como a Defesa Civil veio ontem, realmente interditou de uma vez por toda. Eu não tinha para onde ir até ontem, mas graças a Deus eu consegui um lugar para ficar, para aluguer um apartamento. Mas muitos moradores não têm onde ficar. Está ficando em casas de parentes, está deixando móveis para um lado, móveis para o outro, porque agora é coisa de emergência mesmo. Cabem dois dedos aqui, abertura, toda a estrutura comprometida. Vem para cá para a gente mostrar aqui, olha. Interditado, proibido a entrada da Defesa Civil de São José dos Campos. É sinistro, né? Lá em cima não dá para subir porque está interditado. É, está interditado. A Defesa Civil ontem interditou. Então tem que ir tirando conforme pode as coisas dentro dos apartamentos. Então agora a maioria dos moradores aqui está desamparada. Tem uns que não tem para onde ir. Eu, no meu caso, estou indo na casa da minha sogra. Tem muitos aí que estão correndo risco, que estão ficando aqui ainda. Dá para chegar até o corredor, pelo menos? Ó, eu acho que até o corredor pode filmar de longe. Acho que a gente não tem autorização ainda por causa do processo que está correndo. Vamos arriscar aqui, Magaive, rapidamente. Vamos lá, Paulo. Até onde dá para a gente ir. Pelo menos eu sei o que a gente tem aqui. Já mostra de novo aqui. Ô, Magaive, a interdição da Defesa Civil. Olha só, a Defesa Civil já interditou. Vamos ver se a gente consegue subir. Mostra até um pedacinho. Dá para ir aqui, né, Paulo? Até um pedacinho? Já pode. Não dá para subir? Porque tem que... Não pode entrar, pode desabar a qualquer momento. Então pode subir nesse momento. Tudo comprometido? Tá, nesse exato momento tá. Não dá para a gente subir ali? Não, não dá, porque a Defesa Civil falou que pode desabar a qualquer momento. Tirando ali os móveis que ainda existem só? Tem que ser um apartamento por vez, para não correr muito e tirar tudo de uma vez. Agora tem um outro buraco aqui que compromete toda a estrutura. Dá para mostrar? Vamos lá. Vamos lá. São 50 famílias que deixam suas residências. Olha só. A estrutura que a gente vai mostrando totalmente comprometida. O Paulo vai mostrando para a gente ali. E nós estamos vivendo uma situação que jamais vista, né? É um buraco enorme. O Paulo enfia uma mangueira ali de quase 3 metros de comprimento e ela desaparece. Alguma coisa tem embaixo deste prédio que está consumindo e fragilizando totalmente a estrutura. Olha só. As trincas, rachaduras no muro de sustentação que divide aqui esse prédio de apartamentos. São 14 famílias tendo que deixar aqui o local. Olha só. O buraco aqui que a gente acaba de localizar. Impressionante. Mostra lá, Magávio. Olha só. Toda essa água é provavelmente vazamento de esgoto. É isso que está comprometendo a estrutura desse prédio. Segundo informações aqui dos moradores, a construtora disse que é falta de manutenção. Não houve manutenção no prédio e por esse motivo comprometeu toda a estrutura. Vamos entrar em contato com a construtora, a defesa civil e vamos dar uma resposta para os moradores. A população... Eu fiquei arrepiado aí nesse prédio. E os moradores têm total razão. Vem para a câmera 1 aqui. Eu quero conversar. O que vai falar com a gente aí? Pode ser o representante da defesa civil, pode ser o secretário de defesa do cidadão. Não tem problema. Pode ser a própria construtora para dar informação para a gente. Porque, meu Deus do céu, hein? Já tivemos a queda de um prédio em São Paulo. Matou pessoas. Foi interditado. Será que não administraram isso aí direito, hein? Eu não sei. Pelo que eu vi ali, embaixo está uma piscina. Esgoto vazando e vai cair. Esse prédio está realmente comprometido pelo que nós pudemos ver lá. Está na linha para falar comigo aí o chefe de divisão da defesa civil, é o Gava. Alô, Gava. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Gava, me explica uma coisa. Vocês interditaram que eu vi lá o adesivo da defesa civil, a qual eu sou voluntário também, com muita honra. Então, não é permitido a entrada. A gente sabe disso. Uma pessoa, aliás, um apartamento apenas para fazer a retirada, um por vez, e corre o risco de cair. Já chegaram a uma conclusão? O que teria acontecido ali, Gava? Parece que tem uma piscina embaixo da estrutura. A gente já fez o relatório, Tony, e a defesa civil, a gente interditou para moradia, mas a gente não condenou o edifício. A conclusão, a gente, no relatório, está pedindo que tenha um acompanhamento técnico para fazer avaliação e fazer reparos no edifício. Olha, acho que tem que olhar direitinho isso aí, Gava, porque ali onde nós estávamos, naquela calçada, você pisa ali, onde o rapaz está aí. Está vendo? Aquilo tudo treme. Embaixo está um oco, né? Está só a laje e uma piscina lá embaixo. Deus me livre se isso desaba. O melhor engenheiro do mundo se falar para mim, Tony, quer um apartamento de graça lá para você? Eu não quero. Você quer, Gê, um apartamento desse para você? Eu não quero. Você quer aí, ô boca de veludo? Não quer, né? Eu tive o cuidado, Antônio, de levar, abrir a equipe lá e fotografar toda aquela área. Inclusive, eu fiz uma fotografia dentro de um buraco, entendeu? Para a gente chegar à conclusão da interdição, entendeu? De qualquer forma, todo o prédio foi evacuado. É isso, Gava? Sim, sim. Todo o prédio foi evacuado. A gente ofereceu ajuda da parte social, mas o pessoal, todos falavam que a parte da síndica, que respondia por todos, foi que o pessoal já estava saindo mesmo, entendeu? Inclusive, tinha três moradores que você tinha deixado o local há dias atrás. Tá. Muito obrigado aqui, ó, ao Gava. Vem pra cá, abre um pouquinho mais, vamos mudar um pouco essa história aí, né? A produção, nossa produção entrou em contato com a construtora. Porém, como é que é o nome da construtora, a produção, hein? Zanini, né? A construtora Zanini, que por coincidência, é a mesma construtora que está reformando o estádio Martins Pereira. Bom, é a mesma construtora que está reformando o estádio Martins Pereira. Eu não quero, né? Qual o problema? A construtora ganhou a licitação e pronto. Agora, precisamos ver se lá embaixo foi feito da maneira correta, se não foi uma infiltração, um vazamento, se não foi falta de manutenção. Nossa produção entrou em contato aí com a construtora e eles disseram que não vão se pronunciar enquanto não sair o laudo da defesa civil. Não tem problema, aqui ninguém obriga absolutamente nada. Vem pra dois aqui. Nós não obrigamos você aí da empresa a falar, não. Estamos dando aqui a oportunidade. Alguém precisa ser responsabilizado por esta lambança. Esta é a grande verdade. Vem pra um. Uma mulher foi flagrada jogando lixo na estrada Pedro Moacir Almeida, na zona norte de São José dos Campos. Essa se deu uma, olha só, com a maior tranquilidade, jogando lixo em túlio na beirada da estrada, hein? Meus parabéns aí pela lambança. A lambança tudo bem, foi muito bem feito, né? Agora, pelo amor de Deus, a gente critica pra caramba. E eu fui bem claro aqui nesse programa. Nesta cidade, não. Se as nossas câmeras flagrar. Câmera exclusiva. Jogando lixo aí, nós vamos mostrar, tá bom? E você vai se dar mal, pra que você tenha um pouco mais de consciência quando for fazer um ato desse aí. E empor calhando a cidade. Tem uns peves, gente. Vai precisar fazer isso aí? Se deu mal, hein? Quebrei o galho, ainda preservei o rosto da madame e preservei a placa do carro. Mas ela foi multada. Essa senhora aí recebeu uma multa por estar empor calhando a cidade. Nós estamos de olho. Ou não estamos, Maria Luísa? É brincadeira, hein? O Wolf está na linha pra falar comigo? Antônio Carlos Wolf, boa tarde. Boa tarde, Antônio. Tudo bem? Secretário da Secretaria de Serviços Municipais de São José dos Campos. Primeiro esse assunto aí. Só assim, Wolf, pra gente tentar pelo menos, né, pôr um pouco de moral na cidade, pra evitar que as pessoas empor calhem a cidade. Essa pessoa foi multada, não é? Foi multada e isso aí teve na internet, né, circulou na internet esse fato aí. E aproveitando isso, nós procuramos e foi multada. Agora, você veja, Antônio, nós temos que fazer um apelo aos munícipes, porque nós fazemos a coleta orgânica, a seletiva, fazemos o catatrack, e o pessoal continua jogando na rua. Além dos peves que nós temos disponíveis em toda a cidade. Então, nós precisamos realmente da ajuda do município pra atuarmos essas pessoas que fazem essa sujeira na nossa cidade. Tá certo. Ô, Wolf, hoje pela manhã, eu e a minha equipe, eu fui lá pra conferir, porque falaram de um buraco que estava há 15 dias, eu fiquei envoltado com isso, fui lá pra checar na rua Cordélio da Costa, com a rua João Galdino, no bairro Vila Paiva, na zona norte de São José dos Campos. Quando eu cheguei lá, pra minha surpresa, surpresa não, né? Porque você tem uma equipe muito boa, Wolf. O Sidney já estava lá. Pode mostrar as imagens aí, enquanto o Wolf fala com a gente. É, realmente, o Sidney, com a coincidência, ele foi ver aquela outra solicitação, Tua no Portinha, e passou pela Vila Paiva e encontrou esse buraco. Espera só um minutinho, Wolf. Antes de você concluir, coloca a materinha que nós fizemos lá. Pode pôr. Cadê o material, pessoal? Tem ou não tem? Eu não pedi pra pôr. Deu uma chufa, um dois, parece que quebrou o cano debaixo. Então, um buraco embaixo. Buracão feio embaixo. O senhor já ligou pro marronzinho? Já liguei marronzinho, liguei feitura, e fiquei enrolado com isso. O que eles falam pro senhor? Um joga pro outro, um joga feitura, outro joga pro Sabesp, e fica enrolado. A Sabesp já esteve aqui, né? Já esteve. Teve Sabesp e teve feitura. O que eles falaram? O que a Sabesp falou? Eu fui jogando no outro, né? A Sabesp diz que é prefeitura, a prefeitura diz que é Sabesp. Sabesp. Quem é o dono desse buraco, é a pergunta. É o dono, ninguém diz nada, o responsável disso. Nós vamos achar o dono desse buraco, pode ter certeza. E achamos quem é o dono do buraco, será? Wolfe, é de vocês esse buraco, hein? É, na verdade, o Tony, o Dignes esteve aí, existe TV da Sabesp ao redor aí, que tomam a situação que nós temos uma interrogação, e a Sabesp abriu esse buraco e não nos avisou. E disse que era problema da prefeitura municipal. Mas hoje, já deve estar a equipe no local nesse momento, nós vamos abrir novamente o buraco, fazer uma avaliação da tubulação, o que está acontecendo, e vamos tomar as providências para que se fique danado esse problema. Tá certo, muito obrigado, Wolfe, parabéns aí. Pessoal, cadê a imagem do Sidney lá, olhando o buraco, para comprovar que a prefeitura esteve lá para ver? Consigo entender vocês, vocês estão, pelo amor de Deus, né? Estão para trás igual caranguejo agora? Vem para dois aqui. Vamos para o intervalo, a gente volta já já para falar do pedigree. Aguenta aí.